3 minutos para a aba Um impulso diário para conhecer, honrar e amar o Pai Celestial O castelo interior Se você se apegar inabalavelmente a mim, se rejeitar firmemente todos os pensamentos que o confundem E ancorar seu coração insondavelmente em mim Então não será mais você que viverá, mas eu viverei em você e terei me tornado sua vida Essa diretriz de nosso Pai é para épocas de grande turbulência Como a que estamos vivendo no mundo e até mesmo na igreja hoje Nesses momentos o Pai está particularmente próximo dos seus Apoiando-os em todas as dificuldades e preparando-os para resistir a tudo o que vier Em tempos de turbulência, seja interna ou externa Somos chamados a nos refugiar em nosso castelo interior Onde nosso Pai fez sua morada A fim de cultivar uma comunhão íntima com Ele Quanto mais nos unirmos a Ele Mais Ele se tornará nossa vida Como exclamou o apóstolo dos gentios Já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim Então, quando os poderes do mal quiserem nos confundir e tentar nos assediar nas profundezas de nossa alma Eles encontrarão o próprio Senhor Que lhes oferecerá resistência Pois Ele fez sua morada em nós Assim também aconteceu com os padres do deserto Que tiveram de travar muitas batalhas contra os demônios Graças a sua profunda união com o Senhor Os poderes das trevas foram enfraquecidos E Cristo foi vitorioso neles Mas esse convite do Pai Não se aplica apenas à resistência concreta que devemos oferecer no combate espiritual Mas a beleza e a bondade da vida divina Devem se desenvolver em nós E se tornar luz Tanto para nós Quanto para todos os homens Em longo prazo Essa será a arma mais segura contra todos os poderes das trevas Pois onde a luz de nosso Pai brilha Eles não podem resistir É por isso que eles fogem Quando encontram a mulher que esmaga a cabeça da serpente Aba 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 Amém